E lá, 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 lá Vou eu, vou eu, pros braços de um novo amor Amor, amor, só sei que doeu, doeu E o vento que já ventou Não vai mais mover moinho Foi tanto fogo de palha Queimando nossa paixão No frio dessa navalha Cortando meu coração Agora cicatrizado Bem menos acelerado Sem pressa, mas na pressão A vida é desse jeito Tem noites de noro peito E dias pra desamar O amor que não é perfeito Foi feito pra desatar E lá, 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 lá Vou eu, vou eu Quem falou que paixão é quase amor Se enganou, pois amor não é paixão Do amor nunca duvidei Do amor não duvido não Quem falou que paixão é quase amor Se enganou como eu me enganei Do amor não duvido não Do amor nunca duvidei Do amor nunca duvidei Do amor não duvido não E lá, 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 lá Vou eu, vou eu, pros braços de um novo amor Amor, amor Só sei que doei, doeu E o vento que já ventou Não vai mais mover moinho Foi tanto fogo de palha Queimando nossa paixão No frio dessa navalha Cortando meu coração Agora cicatrizado Bem menos acelerado Sem pressa, mas na pressão A vida é desse jeito Tem noite de nó no peito E dias pra desamar O amor que não é perfeito Foi feito pra desatar E lá, 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 lá Vou eu, vou eu Quem falou que paixão é quase amor Se enganou, pois o amor não é paixão Do amor nunca duvidei Do amor não duvido não Quem falou que paixão é quase amor Se enganou, como eu me enganei Do amor não duvido não Do amor nunca duvidei Do amor nunca duvidei Do amor não duvido não E lá, 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 lá Morreu pros braços do meu novo amor Tá valendo, tá valendo? Muito bom, valeu, mami, Deus, é muito bom